Música Os anos 80 inspiraram a artista plástica Eva Andreão Passos a criar obras que retratassem toda a efervescência criativa que marcou a década. A técnica escolhida foi a plotagem em painéis, mas a pintura em tela também está presente na exposição, mostrando a versatilidade da artista. Música O tema da minha exposição é década 80 porque eu quis recordar a época mais importante da nossa vida. Eu acredito que seja, que para mim foi muito importante, inclusive eu fiz o convite com o vinil, relembrando as músicas dos anos 80. Neste painel eu reuni todos os ícones da história da década de 80, como os artistas, músicos, também as decorações. Eu pesquisei muito na internet, vi que as decorações dos anos 80 eram pratinhos, aí trabalhei com pratinhos, fiz as brincadeiras também, todas as brincadeiras dos anos 80 que eram muito importantes. Inclusive trabalhei com os fantoches, historinhas de crianças sempre com fantoches, teatrinhos. Eu tenho 15 obras com várias técnicas feitas, com pintura que você pode visitar. Então a exposição se encontra aqui no hall de entrada do Shopping Rio Branco. E com 15 obras com 15 obras com uma instalação também, onde eu selecionei vários CDs fazendo essa instalação. E essa exposição vai ficar até dia 29 aqui no Shopping Rio Branco. E essa exposição vai ficar até dia 29 aqui no Shopping Rio Branco.